Não entendo o meu próprio ódio É por aí, Deus te abençoe Glória! Agora, sem pagaça, o que seria hoje? Não entendo o meu próprio ódio Sem pagaça Sem pagaça Sem pagaça Sem pagaça Diga que Deus Vejo é assim que você É por aí, Deus O que eu quero fazer, eu faço E o mal que eu quero, eu penso sim Acabo com o meu Deus Não é assim, não é assim? Não é assim, não é assim, não é assim A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.